Caralho, cadê o Dragose Vlogs? Uhul! Valeu! Fala pessoal, beleza? Tia Nina aqui está começando mais um Dragose Vlogs. No vlog de hoje, pessoal, eu só quero, assim, atualizar os assuntos e tal. Tem um mês que eu não posto, eu tô sumido, né? Hoje é dia 24, sexta-feira. E eu tô sumido. Então vamos atualizar? Beleza. Primeiro de tudo, olha só. Saca só. Dá pra ver direitinho? Isso aqui é minhas dívidas, ó. Fatura atual, próximas faturas e limite. Eu tô com limite de zero reais. Tô devendo um bocado de dinheiro. Esse dinheiro nem... 100% isso aqui não é meu, né? Tem uma parte que é de outras pessoas aí. Mas mesmo assim eu tô devendo e quero quitar essas dívidas. É uma meta rápida, né? Que eu tenho que, tipo, peguei dinheiro e já vai pagando tudo na bagaceira. Eu não gasto com nada praticamente. Então, já quita essas dívidas na bagaceira. Por que eu tenho que quitar as dívidas logo e não gastar, né? Evitar gastar. Porque eu quero fazer uma pós-graduação, né? No segundo semestre desse ano ou no primeiro, né? Mais tarde é no primeiro do ano que vem. Eu quero iniciar pós-graduação. Mas pra isso eu preciso juntar dinheiro. Então eu quito as dívidas, junto o dinheiro e começo após. Ou então uma especialização. Tô pensando ainda. Se eu tiro alguma certificação e tal pra adicionar no currículo. Que é muito mais barata, né? Após graduação que eu tô querendo vai sair uns 16 mil, mais ou menos. Então é bastante dinheiro pra se investir num negócio. E outra. Eu não posso sair já começando após me inscrevendo e tal. Sem eu ter dinheiro, assim, exatamente pra pagar, sabe? Eu quero juntar exatamente pra... Se eu precisar pagar e não tiver mais emprego. Eu ainda tenho dinheiro pra continuar um pouco. Aí vai se virando enquanto ainda tem dinheiro, entendeu? Porque vai que eu tô fazendo ali e perco o emprego. Aí, né, é uma... Não é muito bom, não. Vai fuder tudo, né? Então é melhor juntar... Eu tô pretendendo juntar no mínimo, assim, pelo menos uns 90%, né? Pra garantir mesmo, né? Pra garantir. 90%. E eu também tava tentando fazer vídeo. É sério mesmo. Só que eu tava meio... Nessas duas últimas semanas aí, praticamente. Eu tava numa depressão, assim, fodida, velho. Não que eu tenha a doença, não. Não tenho depressão. Não tenho. Não é feio, velho. Não tenho depressão. Mas eu tava numa tristeza, assim, profunda, velho. Que eu tava, sabe? Não vou... É sério. Eu já fui M. Então, meio que eu tenho umas loucuras, né? De vez em quando. Até vontade de me matar eu tive já. Nessa semana passada, né? Cara, eu fiquei... Tava triste, velho. Tava triste mesmo. Porra. Tava só o caco, velho. Tava só o caco. Até porque... É... Tem... Tem... Tipo... Tipo... Sei lá. Uma pessoa joga um papel. Numa cesta, né? Vamos fazer... Vamos dizer que é isso. Uma pessoa joga um papel na cesta. Aí 500 pessoas jogam um papel nessa mesma cesta. A cesta fica pesada, né? São 500 papéis. Aí... Mas mil pessoas jogam mil papéis ali na cesta. E vai ficando mais pesado. Era isso, velho. É uma pessoa falando isso. Outra pessoa fazendo aquilo. Agindo de tal maneira. Dizendo uma coisa que... Que depois... Sabe? Desfez a palavra, né? Não a palavra. E... É meio que mentirosa essa pessoa. Que eu não vou falar quem é. Que... Nossa, essa pessoa me deixou muito puta e triste ao mesmo tempo, velho. Mas eu não posso falar quem é. Não posso falar quem é. Então... Mas, cara... Depois dessa pessoa parece que... 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 Tipo... Uma pessoa joga um papel. Aí... Essa pessoa parece que jogou uma tonelada de papel, assim, de uma vez só, mano. Nossa. Depois daquilo fiquei arrasado pra caralho. Mas, enfim. Agora eu tô melhor. Então... Bola pra frente. É isso mesmo, pessoal. Que eu queria falar. Eu acho que é só isso. Não sei. Mas se tiver atualização, eu vou fazer um vlog novo e tal. Não sei se ele vai querer tá afim de assistir. Mas é isso mesmo. Então... Falou. Abraço. E até mais. Fui.